E aí 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 Tem que aprender fazer A gente faz duas pessoas para Amarrar eu mesmo faço só Vou estar ficando semelh Mas tem que aprender, porque eu estou de onde estou aqui não Eu vou aprender para quando estiver na roça de Zé eu fazer Você já trouxe da roça dele ou não? E aí E aí E aí E aí Presta Será? É Açúcar sal nata e coco né? Se eu fosse fazer eu ia fazer só com sal Tem gente que faz só com sal Eu nunca comi não Eu gosto mais da doce Zé disse que gosta com sal né Zé? Você gosta porque Zé? Talvez Eu disse eu que só gostava mais com sal Vai ficar boa essa pulmonha Eu não gosto Eu gosto todo jeito Um sal sem Só não sem sal Qualquer cor eu gosto Qualquer cor eu gosto Agora o... Agora o... Pode dizer que não tem Tem ninguém que sai Tá no bairro Mamãe O meu destino O meu destino O meu destino Tá encostei lá É sem vergonha Mentira Boteu o coco Não... Saiu 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 Tem que ser uma pá boa né Zé? Tem que ser uma pá boa né filho? Vou pegar o livro lá em casa e resiste a bucha aí. Meio dia do mês, vai vir lá. Te ajudo, não sei. Veja a bucha aí. Eu vou pegar a bucha. Claro, eu sou chique. Tô filmando pra passar na Globo. Hoje é fumaça. E pegar todos nós dois assim, hein? Tá filmando pra fazer a fumaça. Só não passa a calcinha, não. Vou pegar a treca. Tá com ela, tá fazendo a fumaça. Tá fazendo a fumaça. Tá fazendo a fumaça. Tá fazendo a fumaça. Só fazendo a fumaça. Eu sou preta, se der branca. Ela não quer que eu mostre a cara, então deixa assim mesmo. É um corpo sem cabeça. Mostra a cara, senhora. Vou mostrar a cor. Vou mostrar a toda. Você gosta de aparecer essas cores? Eu não gosto de ensai, não. Eu não gosto de ensai, não. Passa no perno. Amor. Não. 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 Eu relei, mas o pior é relar, que a pessoa rela os dedos, tudo. Eu dei cada encostada no ralo. Mas pra quem não sabe, isso aqui é difícil. Eu dei... Eu dei super papo na mão. Pra quem não sabe, isso aqui é difícil. Depois eu vou aprendendo, aí eu vou conseguir fazer. Deixa aí, acho que pra gravar assim é fácil. Só ela já sabe o que é que ela tá rancinha pra fazer aí. É, se eu ver uma vez eu aprendo. Acho que eu não vou conseguir dobrar assim na palha. A nossa solta é cida. Se não fosse cida, ela tava lascada. Aqui as pulmões já tá no fogo, cozinhando. Agora eu vou fazer o bolo. Experimentar aí, parece que ficou boa. Menino, vai lá em casa, vai. Quem? Da internet. Ficou bom. Tu viu? Não.